Bom dia, estamos aqui nessa manhã pra te convidar pra JVL Está com a melhor equipe de vendedores do Auto Shop É a JVL, é a marca da vitória São vendedores qualificados à sua espera São ofertas de semi-novos E os melhores vendedores, tá na JVL E é claro, com preço de oferta com equipe campeã Só podia ter carro de preço bom É uno 1111 com 13 mil km rodados É variedade de oferta É variedade de carro É na JVL É a marca da vitória É a melhor equipe do Auto Shop E só é melhor porque tem você como cliente Faça sua ficha Estamos aqui de segunda a segunda A sua espécie E o horário é você que decide E é na JVL Olha, e eu também estou aqui na JVL E a marca da vitória aqui no Auto Shop em Cidade Brasarial Com as melhores ofertas pra você Você quer aquela parcela que cabe no seu bofo Meu querido, minha querida Não perca tempo Lembrando que a gente pega moto de melhor valor Carro de melhor valor Pra você fazer o melhor negócio Vamos começar com as ofertas de hoje? Vamos sim! Olha só! New Civic 2009 Esse carro está impecável Pouco rodado Placa de Goiânia Automático Banco de couro Por apenas 47.900 Quer comprar um carro zero? Temos também Olha só! Classic 1213 Zero Metrômetro Esse carro tem ar e direção É isso aí! Meu nome é Marcos Eu também faço parte da equipe da JVL E estamos aqui para divulgar essa oferta pra você Que está acompanhando o programa Auto Giro Veja só S10 2005 2006 Completar-se Somente aqui na JVL Você vai encontrar um carro com qualidade, garantia e procedência Ligue aqui 3209 7908 JVL Uma seleção preparada pra você Amigo telespectador Está aqui então a melhor equipe de vendedores Então Vem pra cá